Olá a todos, bem-vindos a mais um dia de Advent of Code. Hoje é o dia 7. Foi um pouco mais atribulado durante a live. Se tiverem curiosidade para saber o que aconteceu, podem ver. Tivemos um convidado, então passem por lá. O dia 7 foi sem espaço no dispositivo e basicamente aquilo que nós tínhamos era um file system, um sistema de arquivos, e é nos dado este input em que podemos ver o que é que a nossa personagem andou, como é que ele andou pelo file system, entrou em algum diretório, listou os diretórios e então aquilo que nós temos é este input em que podemos ver aqui quais são, no caso de arquivos temos o tamanho, caso seja um diretório temos este dir, no início, e então temos esta leitura que na verdade representa este sistema de arquivos, em que tem alguns diretórios e alguns arquivos, e os arquivos têm um tamanho. Então aquilo que nós tínhamos que verificar era qual era, de todos os diretórios que nós tínhamos, tínhamos que verificar quais é que tinham um tamanho de no máximo 100.000 e somar todos os diretórios, sendo que um diretório inclui também os seus subdiretórios e o tamanho deles. Então aquilo que nós fizemos, e eu digo nós mesmo porque eu fiz isto com o convidado, com o Rafa, não fui sozinho, e então aquilo que nós fizemos foi, fizemos um tratamento do input, como sempre, sendo que desta vez foi um pouco mais complicado, para, eu vou ver o que é que este parse input fazia, aquilo que nós passámos a estruturar foi mesmo uma árvore, neste caso este tipo fs node, é um node, a árvore, que tem o seu pai, tem o nome, tem o tamanho e tem os seus filhos, portanto no caso de um diretório, este mapa de string, ou seja, o mapa do nome para o apontador do nome, vai ter, vai estar preenchido, caso isto seja zero, a probabilidade é que seja um arquivo simples. Então aquilo que nós fizemos foi tratar o input, se ele tivesse aqui um dólar no início, significava que era um comando, ou seja, um cd, tínhamos que mudar o contexto atual onde nós estávamos, mudar o diretório onde nós estávamos, caso não fosse, tínhamos que ler o nó, tínhamos que criar o nó e adicionar à nossa árvore, e essa foi a primeira parte, a segunda parte, a segunda parte, onde é que nós estamos? Portanto, portanto, voltando mais atrás, este é o parse input, a segunda parte é este compute size, e aquilo que nós fizemos foi um depth first search, ou seja, uma procura na árvore em profundidade, chegamos, chegamos primeiro até ao filho, e verificamos, portanto, onde é que está? Percorremos todos os filhos do nó, começando no nó raiz, no barra, e se o tamanho dos filhos for zero, ou é um diretório vazio e o tamanho é zero, ou então é um arquivo normal, ou então é um diretório, e temos que entrar lá, portanto, se não tiver filhos, calculamos, adicionamos ao tamanho do nó o tamanho do filho, portanto, se for um arquivo normal, se for, se não for um arquivo normal, se for um diretório, aquilo que nós fazemos é chamar recursivamente esta função para calcular o tamanho, o seu tamanho, considerando todos os filhos, e então, desta forma recursiva, calculamos o tamanho, fizemos a construção da árvore, em que desta vez os diretórios já têm um tamanho, não são só zero, e depois aquilo que fizemos foi criar esta função super específica para calcular e somar todos os diretórios que têm menos de 100 mil, e aquilo que fazemos é ter uma variável com a soma, primeiro, porque corremos todos os filhos, estes children, novamente, se o número de filhos for zero, significa que é um arquivo e não vamos considerar, caso não seja zero, aquilo que vamos fazer é sumar de forma recursiva todas as diretorias que estão por baixo, e fazer a parte de cada nó, se for menor do que 100 mil, temos que somar também o próprio tamanho da diretoria onde estamos, e esta foi a solução da parte 1. Depois, durante a live, não tivemos tempo para chegar à parte 2, como eu já falei, as lives são limitadas no tempo, e então, a parte 2 era muito semelhante, aliás, voltando aqui ao enunciado, aquilo que a parte 2 fazia é que dizia que o nosso sistema de arquivos tem um tamanho de 70 milhões, mas que nós precisamos de 30 milhões de espaço livre, e que, no exemplo que nós tínhamos, o file system todo ocupava este espaço, e então, o espaço livre era só 21 milhões, quando nós precisávamos de 30 milhões, e então, fazendo a diferença disto, vimos quanto espaço teríamos que libertar, e o objetivo seria encontrar a diretoria que conseguia ter mais espaço do que aquilo que precisamos de libertar, mas, qual era a diretoria que preenche isto ao mínimo, ou seja, qual é a menor diretoria que consegue libertar o espaço suficiente, encontrando só uma diretoria. Então, aquilo que nós fizemos na parte 2, a mesma coisa do parsing input, encontramos qual é o espaço que nós precisamos de libertar, e então, temos aqui este find smallest dir, smaller dir, enganei-me a escrever, não faz mal, e então, percorremos todos os filhos na mesma, e verificamos qual é o espaço da diretoria onde nós estamos, qual é o tamanho da diretoria onde nós estamos, e se ela for menor do que o mínimo que já encontramos até agora, e for menor do que o mínimo que nós precisamos, ou seja, se ela for menor do que o maior que já encontramos, e se for suficiente para preencher o requisito mínimo, consideramos ela, e verificamos também os seus filhos, de forma recursiva. E então, muita recursividade, árvores, e foi o dia de hoje. Voltem para ver o dia de amanhã, esperemos que a live corra tão bem, é melhor que a de hoje, e amanhã teremos também uma surpresa, em princípio teremos um convidado especial durante a live, e então, vejam, e junte-se a nós. Até à próxima!